Não tem idade, essa é uma frase antiga e essa figura que eu estou entrevistando hoje, eu estou no restaurante, chama-se Vasto, que é daquele grupo do Coco Bambu, e eu gosto muito dessa pessoa, eu gosto muito, tiradas ótimas e tal, ele acabou de brincar aqui dizendo assim, eu comprei um chocolate, aí ele falou, olha, estou sentado ao lado do chocolate, isso é problema, pode ser que suma. Marcos Akaki, meu querido amigo, saudades dele, faz tempo que não via, sabe, ele tem uma empresa dele, ele tem as coisas dele, mas ele está aqui no Vasto agora e nós vamos falar sobre o Akaki, o que ele desejar falar, depois sobre o Vasto. Marcos, grande prazer como sempre te entrevistar, você como sempre dá belas entrevistas, então eu queria falar primeiro sobre o Akaki, porque podem ter pessoas que não conheçam o Akaki, se você puder falar dos seus investimentos e depois sobre o Vasto. Jóia. Eu estou na culinária japonesa há 28 anos, nossa família basicamente é composta de 18 sushi mans e alguns cozinheiros na área de culinária japonesa e estamos aí no mercado para fazer a diferença, fazemos sushi diferentes, tradicionais e não tradicionais, abrimos restaurantes aí que pessoas querem entrar no ramo de culinária japonesa, a gente tem uma estrutura aí para oferecer para os investidores, para os sócios, para os futuros sócios, mas atualmente a gente está aqui no grupo do Coco Bambu, fazendo a introdução do sushi aqui no Vasto. Deixa eu só te falar uma coisa Marcos, minha mãe completou 90 anos e o grupo Coco Bambu, nós fechamos um salão para 600 e poucas pessoas, os serviços, a gente ficou encantado sobre todos os aspectos, então acho que é um grupo que apesar da fama não deixa cair a bola, a bola não cai, você está entendendo? Então acho que parabéns se você está aqui prestando essa consultoria porque você é um cracaço, então vamos. Agradeço aí a força aí, mas nós começamos o projeto, fui chamado pelos diretores do Coco Bambu que eles tinham esse projeto de inaugurar uma casa especializada em carnes e eles queriam uma parte do menu com alguns sushis e os sushis foram escolhidos por ele, a gente apresentou algumas opções para também não ficar muito pesado a produção, mas a exigência de alta qualidade nos produtos e no manuseio dos produtos. Então minha primeira pergunta, eu olhei o cardápio e vi a parte de sushis, uma parte vamos dizer assim, um décimo, aí eu queria saber o seguinte, se as outras partes também foi dada consultoria pelo Akaki ou se só naquela parte do sushi? É, a minha parte é a parte do sushi, a parte oriental, o restante do cardápio é pelo chefe Júlio, o chefe Júlio já é o chefe do Coco Bambu e ele veio fazer essa parte agora do grill. Então me fala do sushi e fala se você colocou o básico ou se você colocou algo para satisfazer a grande maioria dos frequentadores ou se você pôde também inovar? A gente foi um desafio, porque o pensamento original seria fazer algo tradicional, mas com um elã de temperos que chegasse muito próximo a Miami, Nova York, do estilo da casa, né, que é uma casa como se fosse se estivesse nos Estados Unidos, né, a gente recebeu alguns clientes aqui dos Estados Unidos e eles, quando eles entraram aqui dentro eles falaram, nossa eu tô na América, né, que tem o bar ali no fundo e tal. E a arquitetura é lindíssima. A arquitetura ficou muito bacana, né, e o projeto foi esse, a gente tem um sushi tradicional, mas com alguns elãs de temperos contemporâneos. O que você acha, por exemplo, que seria um destaque na área de sushi do Vasto? Na área de sushi a gente produziu uma salada, né, de algumas fatias de bijupirá, temperado com molho ponzo, né, e uma salada que acompanha esse sashimi, que é de couve crespa, tá, com molho de castanhas, né, então ele ficou um agridoce, cítrico e também ela leva ralapenho, né, na composição que dá uma picância pro prato. Então acho que esse é um prato de destaque, é o carro-chefe aí que a gente tá postando. E as próximas andanças, Marcos Akaki, porque eu vou estar na sua cola, porque você é bom demais, você me ensinou muito, eu fiz uma brincadeira uma vez com você pra você montar um prato, cultura alternativa, você numa sexta-feira fez o diabo, você é bom demais. Aí, quais são os próximos caminhos? É, eu, eu, o meu, o meu, acho que é meu gen, genético, né, ele, ele tá nesses desafios, né, quando há uma proposta, há um desafio, eu, eu normalmente eu encaro, né, da mesma forma o Vasto foi um desafio e eu, eu encarei. Mas já tem alguma, é, algum furo pra mim sobre os próximos passos? A gente, a gente tem sim um projeto muito grande, né, que vai ser na balsa, né, do antigo em Maestre, que era o restaurante do Rodrigo, Rodrigo Sanches, né, e ele está investindo agora nessa, nessa área de restaurante de novo, né, e nós vamos montar lá na balsa, no Pier 21, acho que daqui dois meses, três meses que vai ter a duração da montagem da balsa, vai ficar um lugar, assim, muito bacana, né, você vai ter toda a vista do lado, 180 graus. Agora, Marcos, aquela que eu acho que você tá esquecendo da gente, entendeu? Eu espero que nessa balsa, você entende, você lembre um pouco da gente, eu sei que a gente tá viajando muito, mas você sabe que você, pra nós, você, na área da comida japonesa, você é meu ídolo, isso eu disse outro dia numa entrevista que fiz com uma outra pessoa, e eu disse, achei que ia cair seu restaurante, acho que não caiu, você entende? Porque Marcos Akaki é o nome. Então, pra concluir, o que que você gostaria de falar, enfim, a palavra é sua. Muito obrigado aí pelos elogios, né, e a gente segue também vocês, né, eu não te importuno muito, porque você sempre tá viajando, você sempre tá numa vibe, assim, de bossa nova, né, com a sua guitarra. É, exato. Tomando o seu vinho. É verdade. Com essa dificuldade toda que você tem, então, eu fico, assim, muito chateado com você. Você, às vezes, tem, eu vou até convidar você pra ir no Cultura Alternativa aqui ao vivo, porque aí, se você negar, eu publico, sabe? Ele nunca veio, porque ele é sempre compromissado, mas ele tem que abrir um espaço pra nós, pra conhecer a nossa redação, sabe? Então, fica o convite, tá? Marcos, olha, muito obrigado, sabe? E eu queria que você convidasse o pessoal pra vir ao vasto, né, pra curtir esse ambiente que, olha, eu vou, na transmissão ao vivo, eu vou mostrar um pouco da arquitetura, é bonito mesmo. Maravilha. Obrigado aí pela presença, né? Obrigado por me acompanhar. E eu vou estar aí, vou estar aí na área aí. Estamos fazendo sempre umas coisas diferentes aí pra vocês. Obrigado, Marcos. Agora eu vou mostrar um pouco aqui, ó, dessa arquitetura belíssima. Muito bonito. Vasto, no Brasília Shopping, do grupo Coco Bambu. E eu acho que vale muito a pena. Fica a dica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.